São Paulo recebe neste fim de semana o 22º Festival do Japão, uma festa tradicional no país que tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. O tema deste ano é Cultura Sem Fronteiras e o evento conta com uma programação completa para toda a família. O som do taikô, as cores, as árvores mensageiras, os delicados movimentos da milenar cerimônia do chá. Aqui a gente também pode participar. Claro que os cosplays não poderiam faltar e tem também a comemoração pelos 45 anos da famosa bonequinha japonesa Hello Kitty. É como se a gente pudesse fazer uma viagem ao outro lado do mundo, só que aqui mesmo em São Paulo. A dona Reiko embarcou nessa viagem e veio ao festival com o filho mais novo e a Nora, aproveitando para reviver as traduções e suas origens. É gostoso, né? A gente começa a relembrar, porque eu já estive duas vezes a passeio e encontrar também os amigos. O festival completa 22 anos, proporcionando essa harmonia e integração entre os mais de 2 milhões de descendentes japoneses do Brasil. Para que tudo isso aconteça, a Federação das Associações das Províncias do Japão no Brasil conta com a colaboração de centenas de voluntários. Nós que já somos da segunda geração e nós estamos caminhando para a quarta e quinta geração, se nós não cultivarmos a cultura japonesa permanentemente, vai cair no esquecimento. Aqui no Brasil, quando a gente fala de comida japonesa, a gente já lembra logo daquele tradicional sushi sashimi. Mas, na verdade, a gastronomia japonesa vai muito além disso. E aqui no Festival do Japão, tem uma praça de alimentação montada com mais de 50 estandes, justamente para disseminar um pouco dessa culinária. Hoje eu vou provar aqui o takoyaki, que é um bolinho de polvo frito, empanadinho, olha só. Aqui em cima tem umas raspinhas de peixe bonito. Isso aqui fica se mexendo. Parece que a comida está um pouco viva, mas, na verdade, eles me disseram que é uma raspa de peixe. Eu não conheço. Vamos lá, vamos provar. Que delícia. Bom, sem vocês, mas eu vou continuar aqui comendo, tá? Erika escolheu o okonomiyaki, que é como se fosse uma omelete com macarrão de akisoba dentro e uma mistura de legumes. Eu gosto dessa diversidade que tem, principalmente aqui no Festival do Japão, né? Um passeio para toda a família. É que eu falo assim, um que quer comer, o outro vai andar, de repente se encontra com a família de novo. Eu tenho um monte de gente da família aqui.